Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer mais um vídeo falando sobre o aplique Tic Tac. É aquele mesmo do primeiro vídeo que eu gravei, sintético, pra mostrar que ele continua em perfeito estado, e vou falar um pouco de como eu cuido dele, enfim, pra se vocês comprarem um aplique de Tic Tac também sintético, vocês poderem usar bastante, não só o natural que dá pra você usar bastante, sintético também dá. Então vamos lá. Ó, ele tá assim. Eu acho que ele tá muito bonito. Ó, ele continua do mesmo tamanho, eu não cortei ele. Não houve necessidade de cortar, porque as pontas deles ainda estão boas. Ó, olha aqui na redinha também, continua perfeita. Os Tic Tacs também, continuam perfeitos. Ou seja, se você cuidar bem do seu aplique de Tic Tac, sendo ele sintético ou natural, ele vai durar muito e você vai poder usar por muito mais tempo. Então, é, o que que eu uso no meu, no meu cabelo? Eu uso no, no meu aplique. Então, é, eu lavo ele com shampoo. No momento, deixa eu ver que tá aqui. Ó, no momento eu tô usando esse aqui, que é o Garner Frutix Rehidratação 72 horas. Eu tô usando esse, tanto no meu cabelo, quanto no aplique. Aí no aplique eu não passo condicionador, mas eu passo esse daqui, que é uma máscara hidratante de Tic Tac. Ela é ótima, por sinal, também passo no meu cabelo natural. E depois, quando eu vou secar o aplique, que eu seco com o secador, eu passo o defrizante da Charming Gloss. É, então, tudo que eu faço no meu cabelo natural, eu faço no aplique. Por isso que ele continua assim, ó, brilhoso, sem nenhum nó. Ó, ele não é embaraçado. Ó, gente, olha como passa a escova. Se for de boa, eu não faço nenhuma força. Aí tem, em relação a como guardar, eu guardo o meu aplique super bem. Então, na hora de guardar, eu penteio ele direitinho. E aí eu faço assim, ó. Vou pegar os Tic Tacs e vou assim. Juntando e enrolando, tão vendo? O aplique. E ele vai ficar mais trouxinha assim. Aí eu passo a escova de novo. Por isso que eu guardo a embalagem. Eu pego a embalagem, encaixo aqui certinho, do jeitinho que ele veio. E guardo na saquinha. É por isso que o meu aplique de Tic Tac dura tanto e continua com a mesma aparência de quando eu comprei. Depois de três meses, eu já usei muito ele. Eu já fiz escova, eu já fiz chapinha, eu já usei babyliss, eu já usei spray, laque, tudo eu já usei nesse cabelo. Tudo que eu uso no meu natural, eu passo nele. Então, pra vocês verem que é só você ter um certo cuidado com o seu cabelo que ele vai durar bastante. Eu espero que tenha ajudado. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir. Se inscreva no meu canal, clicando aqui em cima. Beijinhos e até o próximo vídeo.